Boa tarde. Aumentam os casos de covid-19 na região. Em Orofino também aumentaram esses casos, o que para muitas pessoas é motivo de preocupação. Nós conversamos com o prefeito de Orofino, Maurício Leymes de Carvalho. Prefeito, boa tarde. Boa tarde, Luciano, prazer falar com você. Prazer a nós, prefeito, mas o motivo não é dos mais agradáveis. Na segunda-feira, quatro casos e na terça, mais um caso. Como que o senhor avalia esse aumento, não só em Orofino, mas também em Orofino da covid-19? Luciano, eu avalie de forma natural, acho que o aumento natural. O vírus continua, o vírus não soma, não vai desaparecer. Nós vamos resolver o problema da doença quando nós tivermos uma vacina. Do contrário, o vírus continuará entre nós. Eu vim dizendo já há muito tempo que na entrada do Frio é a época das gripes, não só a gripe do coronavírus, gripe influenza, H1N1. Os vírus gostam do Frio. É tanto que na Europa, na Ásia, que é o caso da China, da Itália e da América do Norte, lá o Frio não é nessa época. O Frio é novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Foi a época que teve um pico enorme lá. Lá tinha neve, o vírus atacou muito. E nós aqui estávamos na época do calor. O vírus não gosta de calor. Como nós estamos entrando na época do Frio, é lógico que vai ter um aumento. Mas em Ourofino, eu considero esse aumento como um aumento natural, discreto. Alguns casos a mais foram membros de uma só família. Logicamente que alguém deve ter tido contato com essa família. São quatro pessoas de uma família só. Graças a Deus, que são casos leves, todos os membros dessa família contaminados estão sendo monitorados e sendo cuidados em regime domiciliar, que tem tratamento em casa, ninguém precisou internar, parece que um dos quatro teve uma gripe de forma leve, os outros nem gripe teve, nem sintoma teve. Assim como todos os casos de covid, a maioria, que são 96, 97% dos casos de covid, eles têm uma gripe leve ou não têm sintoma nenhum, que 80% dos casos de covid não sabem que foram contaminados. Os outros, 20%, alguns têm uma gripe leve, geralmente 1% ou 2% é que são graves, precisam até de internação. Então a gente acha que isso aí é uma coisa que nós já estávamos preparados. Esse aumento não é um aumento alarmante, nós não temos tido nenhum caso grave, são casos, a maioria assintomáticos. Tanto nós estamos bastante tranquilos, as medidas que nós tomamos foram fortes, fechamento da cidade, isolamento social, distanciamento, orientações de higienização, de uso de máscaras. O que nós temos para fazer é isso, que a gente sabe que no mundo inteiro isso deu certo. Então aquilo que está dando certo lá fora, nós usamos aqui, porque é uma doença nova, todo mundo está aprendendo com a doença. Nenhum médico tem conhecimento desse vírus e nem da virulência e nem da letalidade do vírus. Virulência é quando o vírus, se ele tem alta virulência, que ele pega, faz, transmite com facilidade. Isso tem alta letalidade, porque ele eleva a óbito. Mas ele não é de alta letalidade, ele é de alta virulência, transmite com facilidade e com rapidez. Só que a letalidade dele é baixa. São Paulo, quando fala que morreram 500 em São Paulo, tem 23 milhões de habitantes. 500 em São Paulo vale muito menos que um aqui, eu fiz. Então, assusta, a televisão assusta o povo, promove um terrorismo que eu acho contra a sociedade, contra a economia. Nós temos que cuidar sim, prevenir sim, mas temos que continuar tocando a nossa vida. Não podemos parar tudo contra esse vírus, porque a vida continua. As pessoas precisam alimentar, precisam de medicamento, precisam de remédio, precisam de dinheiro, precisam ganhar seu dinheiro, precisam trabalhar. Esse lockdown que estão fazendo aí em São Paulo e outras capitais, é alarmando a população. As pessoas também deixam de ir aos hospitais por outros motivos, o medo de se infectar, sair de casa e pegar a covid-19. É, quando a pessoa tem um sintoma grave, uma doença grave, ela procura sim, lógico, vai com máscara, os hospitais estão muito bem aparelhados, logicamente que procura. Casos leves, que iam ao hospital, às vezes, desnecessariamente, não estão indo. É tanto que o dia não deu muito atendimento na porta do pronto atendimento, na porta do hospital. Porque, como médico, eu posso dizer pra você, com certeza, que 80% das doenças são de origem psicológicas, psíquicas. Nós chamamos de doenças psicossomáticas. Então, se você chegar na porta de um pronto atendimento, na porta de um pronto socorro, você analisar todas as pessoas que estão consultando, 20% daquelas pessoas têm doença orgânica, realmente necessários, mais graves, necessários de atendimento. Os outros 80% são doenças psicossomáticas, doenças que talvez a pessoa está tensa, está nervosa, está oprimida, está, assim, em solidão. Tudo isso leva à procura do hospital. Mas, em muitos casos, não precisaria procurar o hospital. Isso é assim, estatística das portas de hospital. Essa é a estatística antiga. Então, muitas pessoas procuravam desnecessariamente. Por isso que agora eles procuram quando precisam mesmo. Pra você ter uma ideia, Luciano, vou contar um caso pra você que foi motivo de pesquisa nossa quando nós entramos na prefeitura. Nós entramos, terminamos o pronto atendimento, construção, inauguramos, colocamos nos médicos. O pronto atendimento nosso era lá na Santa Casa e tinha ocorrência policial duas, três vezes ao dia. O pessoal reclamava que não tinha médico, que demorava pra atender. Era uma confusão tremenda. A polícia era chamada muitas vezes. Depois nós entramos colocando uma equipe de médicos de confiança. No nosso mandato são quase oito anos, não faltou médico um dia sequer. Então, resolvemos o problema. Nós fizemos uma pesquisa e constatamos algumas coisas que chamaram atenção. Por exemplo, levantamos a ficha dos pacientes e vimos lá que tinha um paciente lá que consultou 30 dias naquele mês. Ele foi ao hospital todos os dias no pronto atendimento. Tinha 30 atendimentos. Aí a assistência social nossa foi na casa dele saber por que que ele foi tanto hospital. Se a doença era muito grave, que estava acontecendo com ele, que não era consultar todo dia. Aí nós entramos em contato com ele e eu até tive a oportunidade de conversar com ele. Na realidade, ele não comprou nenhuma das 30 receitas. Ele pegou 30 receitas, não comprou as 30 receitas, estavam na casa dele. Aí ele disse, não, mas é que chega, as consultas eram todas entre sete horas da noite, seis e meia, sete e meia. Aí eu morro sozinho, escrevi um, tem quem conversar, chega à tarde eu fico nervoso, eu vou lá, geralmente conversa com o povo lá na porta, o médico me atende, dá uma injeção, tira minhas dores, eu volto tranquilo. Então, a receita eu não comprei nenhuma, eu tô gostando desse esquema. Quer dizer, então, na realidade. Ele precisava mais. Ele não precisava ir ao hospital todos os dias. Ele precisava conversar com o médico, né? Foi uma doença psicosomática, tava faltando pra ele, tava muito solitário, tava faltando uma companhia, alguém pra bater papo. Então, é isso que acontece, muito importante de pronto atendimento. Agora, não. Agora, a pessoa vai sabendo do risco do coronavírus, ele vai somente quando realmente está sentindo mal, é um caso mais grave. Mas nos casos emelênciais, estão indo, sim. Nos números que nós tivemos aí de casos, alguns não estavam como suspeitos. E muitas pessoas até questionaram nas redes sociais isso. Então, essas pessoas, muitas vezes, vieram pela rede particular e notificaram a vigilância epidemiológica. Pois é, Luciano. Então, vejo você. É uma boa pergunta que você fez. Essas pessoas que nós notificamos agora nos últimos dias eram pessoas que não estavam na lista de suspeitos. Nós não sabíamos delas e porque elas não tiveram sintoma. Desses quatro, de uma família só, apenas um senhor estava tossindo. Então, por isso que ele procurou o pronto atendimento, fez o exame, deu positivo. Aí nós fomos fazer todo o resto da família. Em oito pessoas, ou dez, entre quatro, positivaram. Então, na realidade, não tinha suspeito lá na casa. Os outros quatro não tinham e, aliás, até hoje, não tem sintomas nenhum. Por isso que não era suspeito. E o paciente que teve a tosse procurou e nós diagnosticamos. Então, eles não estavam na lista de suspeitos. Foram casos que apareceram, assim, abruptamente. E outra coisa, muitas pessoas procuram o laboratório particular. E aqui, o Orofino, foram liberados pela Vigilância Sanitária, o Laboratório Métodos e o Laboratório Doutor Assis, que é lá na Avenida. A Vigilância liberou esses dois para fazer esses exames. Então, as pessoas procuram lá, pagam lá direto para o hospital e o laboratório fazem. E o laboratório que nos notifica, nos notifica, nos avisa, é lei. Ele tem que avisar. Se tiver casos positivos. Tem que avisar a saúde do município. Então, nós ficamos sabendo muito depois que a pessoa já fez o exame, muitas pessoas não nos procuraram, muitas vezes porque não tinham sintomas, ou sintoma era leve. A pessoa ficou preocupada com a doença, procurou direto o laboratório. Por isso que a gente não fica sabendo depois. pessoas na lista de suspeitos. E essas pessoas, doutor, elas recebem aí o protocolo, elas recebem remédio mesmo se tiverem assintomáticas, não tiverem sintomas? Não, aí é o seguinte, aí elas recebem a visita, essas pessoas receberam a visita do nosso corpo de saúde. A enfermeira da epidemiologia e o médico vai à casa do paciente, faz o histórico, levanta, por quê, onde, com quem teve contato, qual o possível contato, com quem ele teve contato pra gente monitorar também. E se a pessoa não tem sintoma nenhum, nós estamos dando aqui já preventivamente a cloroquina. É um protocolo do Ministério da Saúde. Se a pessoa tem sintoma, de acordo com o sintoma, é o medicamento. O médico medica e nós fornecemos o medicamento. Agora, quando a pessoa não tem sintoma nenhum, a gente orienta para que qualquer, mediante qualquer sintoma diferente, ela nos avisa, que a gente mantém o contato quase diariamente, ou por telefone, ou por visitação. A pessoa apresenta um sintoma diferente, automaticamente, nós entramos com os tratamentos e o tratamento é baseado no protocolo. Nós temos o protocolo de tratamento do Ministério da Saúde, pra pessoas assintomáticas, pra pessoas de casos moderados e pra, e o paciente de casos graves. Casos graves, nós entendemos, então, o hospital já fez um protocolo, todos os médicos seguem aquele protocolo de tratamento. Quando o caso é moderado e está apenas em isolamento domiciliar, nós, então, entramos com o tratamento também. Quando o caso é leve, a gente dá só a cloroquina e observa o paciente. Se ele apresentar qualquer outro sintoma, automaticamente, nós entramos com o tratamento de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde. Porque, senão, cada médico dá um remédio diferente e irá um bagunço. Nós temos um protocolo que são os medicamentos, já comprovadamente, que deram certo em outros locais, em outros pacientes. Então, basicamente, a cloroquina e para todos os pacientes. Depois, os corticóides são usados em pacientes mais graves e o anticoagulante, que é o clexane, fraxparina, uma série de medicamentos nesse sentido aí. São usados também em pacientes mais graves. Caso moderado, são só medicamentos sintomáticos e a cloroquina. Casos graves, não. Aí tem que usar a cloroquina, o corticoide, o antibiótico, que é o mais comum, é a azitromicina, mas no hospital, além da azitromicina, que é o orfino, foi protocolado também a ceftriaxona e nós usamos o anticoagulante, que é o clexane. Então, esse nós já temos já o medicamento reservado e temos esse protocolo para a gente ser usado de forma unânime, bastante correta. Então, o médico fala, não quer daí, não quer daquilo, não. Então, é usado em todos os pacientes a mesma fórmula, dependendo da sintomatologia do paciente. Nós conversamos agora com o prefeito de Ourofino, doutor Maurício. Atualmente, quantos casos oficiais nós temos de covid, de suspeitos, de monitorados? Nós temos já 26 casos descartados, 5 curados e do total são 11 contaminados. É um caso de óbito, foi no começo, ou seja, já falamos sobre isso. 5 curados são 6 e 5 em tratamento, quer dizer, em observação, em isolamento domiciliar. Todos os isolamentos do seco são casos leves. Como eu estou dizendo para você, desses 5 em isolamento domiciliar, 4 não tem sintomas sendo tratado e monitorado em casos. Então, a gripe é leve. Tem um pouquinho de tosse, alguns dias atrás teve um pouco de febre. Então, está todo mundo bem, tranquilo e sendo bem assistido pela nossa epidemiologia. Ontem mesmo, nós determinamos o médico, juntamente com a enfermeira e da epidemiologia, para fazer a visitação domiciliar desse paciente. Então, estiverem louco e voltaram e me confirmaram que os pacientes estão muito bem. A maioria, portanto, sem nenhuma sintomatologia, como é de praxe no coronavírus. É bom tranquilizar as pessoas, porque a grande imensa maioria nem sabe, sequer, que foram contaminados, não tem sintoma nenhum. E uma pequena porcentagem tem uma gripe normal, uma gripe como se fosse uma influência. O que nós estamos preocupados agora, Luciana, que é a época das gripes, especialmente da influência, da H1N1. Então, o que pode acontecer são confusões. O paciente está gripado e a pesca coronavírus? Não. É, a maioria não é, é a influência mesmo, que é a época dela. Agora, nós estamos, inclusive, vacinando. Já vacinamos em massa contra a influência, estamos vacinando aí, continua funcionando bem as vacinas contra H1N1, que é um gripe mais forte, eu acho a mais letal do que a coronavírus. Ela já matou muita gente. É que antes não era feita propaganda na televisão da H1N1, porque não assustava ninguém. Pessoa morre no tempo do frio, uma pessoa idosa, que já tem um problema de bronquia, pressão alta, diabetes. Ela morreu de pneumonia, mas a pneumonia foi ocasionada com a gripe, H1N1 ou influência. Começa com a gripe, depois vem pneumonia, a pessoa morre, você pergunta, o que que morreu? Foi pneumonia, mas na realidade foi a pneumonia, a pneumonia originou-se de uma gripe, no caso era influência ou H1N1. agora, todo mundo que morre, já falam que a coronavírus assusta o povo. Eu acho que ela é menos letal do que as outras gripes que nós temos aí. Então, isso eu estou dizendo para tranquilizar o povo, não é caso de assustar, acho que vai ter alguém, vai morrer. Não, 99% sai bem dela como se fosse uma gripe normal. É 1% só, especialmente pessoas idosas, pessoas que já têm predisposição, tratamento de câncer, diabetes descontrolada, hipertensão arterial grave. Então, esses pacientes são, têm o risco maior. Mas a grande e imensa maioria não precisa se preocupar não, porque se porventura se contaminar, vai ter os sintomas de uma gripe leve ou às vezes nenhum sintoma, como são esses casos que estão sendo monitorados aqui por nós. Agora, veja você, Luciano, que nas cidades vizinhas, nós não vamos citar nomes de cidades, estão com o dobro de casos nossos. Então, em todos os locais, na entrada do FUI, aumentou um pouco essa contaminação do vírus. Ele está vindo agora para o interior, mesmo porque as pessoas das cidades grandes, onde tem muito, eles gostam de sair, também adquirem o vírus lá fora. Então, era natural que aumentasse um pouco. Mas eu costumo dizer que Minas Gerais continua indo com muita tranquilidade. Os leitos de UTI nossos, da região nossa, estão praticamente vazios. Estão com a ocupação mínima. Nós temos aqui, Orofino, oito respiradores, uma área de isolamento reservada pelo Estado, pela Secretaria... Aumentaram os respiradores, doutor? Não, nós temos oito respiradores. Ah, os dois ficam para, no caso de cirurgia. Os dois ficam no centro cirúrgico, porque se precisar de uma cirurgia de emergência, tem que ter lá. Um ou dois tem que ficar, não pode ser usado, mas não pode ser usado. Seriam cinco para adultos e um para criança, nesses seis? Isso. Agora, agora, o que que acontece? Esses respiradores foram usados só uma vez, naquele paciente que foi transferido, que foi a ópto, foi usado, o paciente foi transferido para Itajubá. Então, os respiradores não estão sendo usados. A aula de isolamento, nós internamos três pacientes. Dois eram de fora, um de Jogutim, um de Monticião e apenas um daqui. Quer dizer, então, a gente está, não pode dizer que nós estamos tranquilos. Mas não podemos também deixar isso ficar maior, claro, né? Ah, não. Nós continuamos vigiando, cercando as entradas da cidade, adotando essas medidas de isolamento, de higienização. O comércio abriu com várias ressalvas, os de massa, distanciamento. Então, a gente continua muito atento. Eu acho que o povo de Orifino pode ficar tranquilo que a gente está dentro do esperado. Nada de apavoramento. Nós estamos vivendo um momento até de tranquilidade perto do que aconteceu no mundo por aí a fora, né? Doutor Maurício, antes da gente terminar já, o nosso tempo já está longo, temos que terminar, mas sobre o café, houve uma medida nova da prefeitura para ajudar aí a colheita de café. É, nós, o café, você vê que o Orifino até não tem grandes problemas, até econômicos, por isso, porque as lojas estão abertas, o comércio está aberto. O café, ele é responsável pela metade da renda do município e o café agora subiu. Um dólar alto, uma saca de café bom, está chegando a seiscentos reais, subiu muito. Então, o pessoal do meio rural, graças a Deus, está com dinheiro agora para fazer compra, para gastar, e muitas pessoas que trabalham no café, nessa época, eles ganham pelo ano todo. Então, nós liberamos a colheita de café, inclusive pessoas de fora que vêm para ajudar a colher, só que nós fizemos algumas ressalvas, algumas orientações para as associações, sindicato rural, para que observasse todas as medidas que nós adotamos aqui na cidade, pessoas que têm algum febre, algum tipo de doença, são isoladas, são afastadas, pessoas que estão bem, nós pedimos evitar o aglomeração, pedimos o uso de máscara, higienização, eles estão bem orientados. Mas é uma economia importantíssima, fundamental para o nosso município ainda. Houve uma época que o café era o carro-chefe de duro fino. Hoje não é mais, hoje nós temos várias indústrias, temos um comércio forte, que responde pela metade da nossa economia, mas a metade ainda é do café. Então, é uma receita muito importante. Então, nós liberamos sim que o pessoal tem que colher, o café não pode esperar, que é a salvação do nosso município. Enquanto outros municípios, que dependem só de economia industrial e comercial, estão sofrendo muito. Nós não. o café está ajudando e vai resolver o nosso problema e, principalmente, nesse momento em que ele teve essa alta, por causa da alta do dólar. O café estava a R$ 450, hoje chega a R$ 600, uma saco de café. Eu, inclusive, estou contente porque os nossos agricultores sofrem. É frio, é chuva, tem que trabalhar, enfrentar sol a sol. É um trabalho duro, um trabalho difícil. Esse pessoal põe um alimento na nossa mesa. Então, por isso que eu fico atento nas estradas, mantendo as estradas boas, sempre em perfeitas condições, com alargamento das estradas, tirando curvas, cascalhamento, procurando asfaltar algumas estradas do município para ajudar o agricultor. E, graças a Deus, estou feliz, porque no ano que eu estou saindo aqui da prefeitura, estou vendo o agricultor com o café em alta. Isso deixa a gente contente. Doutor Maurício, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Obrigado você, Luciano. Nós estamos às ordens, qualquer intercorrência, qualquer pico, qualquer coisa diferente, eu mesmo comunicarei com você. Mas, por enquanto, eu quero reafirmar a população que nós podemos ficar, assim, tranquilos. Logicamente, tendo todos os cuidados que nós já decretamos, mas nós estamos aqui com a coronavírus sob controle. Muito obrigado. E você, continue na nossa programação, agora com Vale Tudo e apresentação de Paulo Henrique. A todos uma excelente tarde e até amanhã, se Deus permitir.